Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane, esse mês é o mês das mulheres e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre alguns temas. No Instagram eu acabei de fazer um vídeo falando sobre a pressão estética. Muitas mulheres estão indo a óbito porque estão tomando chás de ervas, muitas ervas que acabam impactando os rins, estão tomando substâncias emagrecedoras que acabam também impactando os rins e a gente está vendo esses casos aí de morte devido ao fato da mulher querer entrar num padrão estético e buscando formas totalmente incorretas de chegar nisso. E neste vídeo eu quero falar sobre sororidade. O conceito de sororidade é um conceito muito importante. Significa irmandade entre as mulheres, né? Muitas vezes nessas fotos de Instagram o que a gente mais vê são mulheres criticando outras mulheres, criticando seus corpos, né? Às vezes a mulher coloca lá uma foto, a mulher vem e fala um monte que horrível, que feia. Teve até recentemente uma ex-BBB que fez uma cirurgia na testa, ela diminuiu a testa. Eu até esqueci o nome dessa cirurgia porque estavam criticando ela falando que ela tinha um testão pra você ver como que tá tóxico, né? E são mulheres que ficam criticando outras mulheres e é muita hipocrisia porque aí chega setembro, todo mundo fica nessa de setembro amarelo, né? Que é o mês da saúde mental. No mês de setembro você fica fazendo propaganda para o setembro amarelo, mas no restante dos meses você fica tacando o pau na mulherada. A gente tem que se unir, respeitar umas às outras, ajudar outras mulheres, né? Inclusive isso acontece em ambientes que não deveriam acontecer, como por exemplo até na igreja. Às vezes dentro da igreja chega uma mulher, vamos supor, que tá uma nova convertida, que tá com uma roupa um tanto quanto decotada, não muito adequada ao ambiente. O que você tem que fazer? Você tem que orar por ela, que o Espírito Santo vai tocar nela numa hora, ela vai entender que a igreja não é um ambiente para certos tipos de roupas, de vestimenta, certo? Assim como você não vai no tribunal com decotão, você também não vai para uma igreja toda decotada. Só que não é seu papel ficar julgando e falando mal dessa mulher. Tem muita gente que acaba muitas vezes saindo da igreja, muitas mulheres pelo excesso de julgamento, né? De outras mulheres que deveriam orar, apoiar essa mulher e não. Ficam metendo pau na mulher, falando mal da mulher. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado mesmo, né? Se for o caso de alguém conversar com essa mulher, tem que ser também, no caso, um pastor, né? Não você ficar lá falando mal dessa mulher ao ponto dela não querer mais ir naquele ambiente, dela ficar triste, né? Principalmente pessoas que estão começando agora, novos convertidos, né? Que estão conhecendo. A gente tem que entender que a obra maior que faz é Deus através do Espírito Santo de Deus, certo? Que vai conversando e que vai mudando, vai fazendo o que a gente chama de metanoia, né? A transformação da mente, né? Então, gente, sororidade é um conceito que a gente não tem que ficar só no dicionário. Tem que praticar. Pratique no seu dia a dia. Ajude outra mulher, né? Com um conselho, com um empurrãozinho, né? Quantas e quantas a gente tá mal, tá triste. E, às vezes, uma palavra, uma atitude vai mudar o dia daquela mulher, né? Só o fato também de você não atrapalhar e não falar mal, não julgar, não pôr pra baixo, já vai estar ajudando muito. Vamos nos unir, né? O que eu percebo também entre as mulheres é muita competição, uma querendo ser mais que a outra, muito julgamento. Gente, isso não leva a nada. Vamos melhorar, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu quero também que vocês compartilhem esse vídeo, deem like, vamos continuar. Eu vou trazendo outras temáticas, mas vai ser bem rapidinho, bem pontual pra também não cansar. Você também pode deixar os seus comentários aqui embaixo, eu vou ler e a gente vai trocando essa ideia. Então, eu já falei sobre a mulher grávida na Ucrânia, falei sobre a apressão estética e agora sobre sororidade. Se você quiser que eu fale um tema específico, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversar, beleza? É isso aí, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.